E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Março Bom, canal Março Bom. Bom, hoje a gente vai fazer um inbox, tá? Temos essa caixa aqui, ó. Um inbox para todos vocês, hein, tá? Aqui tá meio, a caixa é meio grande aqui, tá? Mas gamarra, tá? Gamarra tecnologia, tá? Então a gente vai fazer esse inbox, vamos abrir aqui a caixa, tá? Logo de cara nós vemos aqui, ó, na espuminha aqui, temos aqui o faz mais, tá? Temos o faz mais, aqui na lateral eu coloquei uns cabos e vou mostrar para vocês o que que vem aqui, eu já coloquei numa caixa para ficar mais fácil para manusear. Acompanho aqui o cabo USB, certo? E acompanho aqui o cabo mute, tá? Para quando a gente vai fazer soldagem, né? Quando a gente vai fazer aí a soldagem, tá? Deixa eu dar um foco aqui, para ficar melhor. Beleza. Deixa eu ver aqui. O cabo mute, tá? O cabo mute, tá? Para fazer soldagem aí de... Das caixinhas, tá? Cinza, Fiat Code 2. Bom, aqui tá o faz mais. Eu vou mostrar para vocês, tá? O que mais vem aí, não faz mais. Bom, vem os fios, tá? Para fazer a soldagem, tá? Nos pontos correspondentes da caixinha, tá? Então, esse fio vai ser conectado nas pontinhas aqui, assim, ó. Ó. Do cabo mute, tá? Para depois fazer a solda nos pontos correspondentes, tá? E depois nós temos esse daqui ainda, esses outros cabos aqui, com terminal, que ainda não está definido ainda para que vai ser usado, tá? Assim que eu souber para que vai ser usado, eu vou informando vocês aí. Bom, além dos fios, né? Para pinar aqui, para poder soldar, tá? O faz mais acompanha. Um adaptador, tá? Acompanha um adaptador, tá? Para poder fazer a soldagem das memórias aqui, para depois colocar aqui na mesinha, para depois fazer a leitura da memória. E vem um adaptador, só que 8, 150 mil, também para fazer a leitura de memórias, que vai pôr aqui na mesinha também, tá? Beleza. Vamos agora para a função. Então, aqui é a mesinha, para a gente pôr os adaptadores para poder ler memória. Então, tá vendo? Como se fosse que nem um gravador mesmo, um gravador de EEPROM, né? Então, ele tem a mesinha aqui, para poder fazer a leitura. Aqui tem o DB36, onde vai conectado o cabo mute, tá? Para quando for fazer a programação de caixinha cinza. Ou outras coisas que ainda vai entrar, não faz mais. Aqui nós temos buracos para colocar os chips. E caso você quisesse colocar somente o chip, não quiser colocar a chave gaveta com chip aqui, tem os lugares, né? Os três tamanhos de chip para você utilizar e colocar. Esse LED aqui, tá? Ele vai acender quando estiver lendo, identificando algum chip ou programando algum chip. Então, é um LED de monitoramento na parte do chip, tá? Quando a antena emite indução aqui, esse LED vai acender. Aqui nós temos o LED de power. O LED de aviso, quando a bateria estiver com nível baixo. E aqui, na configuração, que nem a face. Quando estiver verde, é que você está utilizando no computador. E quando o LED estiver azul, é porque você está usando ele via Bluetooth no celular, através do aplicativo do Faz Mais. Aqui embaixo tem um outro LED, que ele vai acender quando a gente estiver fazendo leitura de memória ou gravando uma memória ou fazendo a leitura pelo cabo mute, tá? Então, ele vai ficar oscilando, monitorando, indicando para você que está fazendo a leitura do arquivo, fazendo o backup do arquivo, o que seja, tá? Então, aqui nós temos o DB36, onde vai o cabo mute. Aqui nós temos o botão liga e desliga. E aqui nós temos o cabo USB, né? Para quando for usar o Faz Mais pelo computador, tá? Então, vai ser conectado aqui. E a outra ponta, você vai ligar no computador, tá? Então, é o mesmo estilo da Fácil. Eu posso utilizar ele através do celular, ou posso utilizar através pelo software do computador. Ligando aqui na chavinha lateral, ele vai ter... Ele tem uma bateria interna, tá? Então, ele ligou e está na função que seria para utilizar no computador, tá? A partir do momento que eu parei ele no celular, tá? Vou deixar ele aqui. Aí, eu vou demonstrar para vocês. Né? Deixa eu achar aqui o aplicativo, ó. Faz mais. Tá? Está pedindo para permitir ligar o Bluetooth. Né? Processando. Ele vai funcionar a mesma coisa que a máquina Fácil, tá, gente? Como eu já deixei cadastrado uma senha, o nome do usuário, tudo. Mesma coisa da Fácil. Então, eu tenho que entrar... Com a senha que eu cadastrei. Tá? Então, ele vai funcionar a mesma coisa que a máquina Fácil. Eu estou tentando... Pegar um zoom legal aqui. Para mostrar para vocês, ó. Tá? Beleza? Então, aqui ele tem um serial. O saldo está 0,0. E para quem está registrado. E aqui é o nível da bateria aqui, que ele marca o nível da bateria do Faz Mais. É muito importante ressaltar, tá? Que ele vai ter crédito também que nem da Fácil. Vai chegar funções aqui nele, que para poder utilizar, ou você pode comprar o software total, ou você pode usar por fração. Vai ser o mesmo estilo da máquina Fácil, tá? Vai ser a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tenho que está conectado... A bolinha verde está conectada via Bluetooth. Aqui eu tenho as opções. É... Praticamente a mesma coisa aí da máquina Fácil. É... O extrato, o sincronizar, o servidor e tudo mais. Selecionar novo. Então, aqui eu tenho a parte de Transbonder. Memória. E função especial. Especiais, quer dizer. Pode notar que no Faz Mais agora, ó... O LED que estava verde agora está azul. Indicando o quê? Que o Faz Mais está conectado via Bluetooth. Tá? Então, por exemplo, eu vou mandar fazer uma leitura. Eu vou entrar aqui, ó... Em Transbonder. E vou colocar Identificar Chip. Vocês podem ver que o software é quase a mesma coisa que a Fácil. Não tem segredo. E eu vou mandar identificar. É claro que não tem chip nenhum. Mas, ó... O LED monitorando, né? Quando está fazendo a leitura do chip. Ou gravando o chip. Então, ele acende. Indicando que está... A bobina está mandando indução, né? É lógico que aqui... E apareceu aqui que... Transbonder não é encontrado. Porque eu não coloquei nenhuma chave aqui para... Poder fazer a leitura. Tá? Logo na sequência, a gente só consegue, por enquanto, fazer a identificação. Tá? A partir dessa próxima semana. Tá? Já vai começar a entrar funções do T5. Que é para fazer clonagem e etc. Tá? Aí, beleza. Aqui na função memória. Para fazer a leitura de memória. Né? E aqui é a função especiais. Né? Que é para fazer a programação da Fiat. Tá? Que seria painel, né? Tá? Quando é caixinha, você vai conectar direto aqui o cabo mute. Né? Vai ter que fazer direto aí pela... Pelo computador. Né? Pelo celular. Tá vendo aqui que tá aqui, ó. Caixinha cinza. Tá? Aí ele fala aqui, ó. Olha lá. Leitura e programar chave. Tá? É... Eu já fiz uma simulação. Já fiz a simulação de programar uma chave na caixinha... Na caixinha cinza. Muito rápido. Gostei do funcionamento. Tá? Então, pessoal. Isso aqui é o faz mais aí da Gamarra Tecnologia, né? Pra quem não sabe. É... É um equipamento... Um outro equipamento da Gamarra. Mas, ao mesmo tempo, tá? Ele é um equipamento que... Que completa fácil. Por quê? Porque ele é o módulo Transbonder da máquina fácil. E como ele tem um leitor de EEPROM, gente... Pra quem ainda não tem um programador de EEPROM... Pra quem ainda não tem um UPA... Tá? Com o próprio faz mais, você já vai conseguir fazer leitura de arquivos. Por exemplo, resetar o painel da Volkswagen Sistema G6 e G7. Os painéis do IDO. Tem que fazer o reset dele. Então, você vai pôr a mesma... Então, você vai pôr a memória aqui... E já vai fazer a leitura do arquivo da memória... Pra poder resetar o painel... Pra poder adicionar, né? A primeira chave de novo. Tá? Pra fazer a leitura de senha do modo de conforto da linha da GM... Que seria o modo de conforto do OPO2... GM2, quer dizer... Tá? Pra fazer a leitura de senha... Da UCH da Renault com a memória 95040... Pra fazer o desbloqueio da UCH do Renault March 1.0... Então, vai ampliar... Tá? O seu trabalho aí, tá? Você vai conseguir fazer mais coisas aí... Como faz mais, tá? Muita gente tá achando que esse equipamento... É... É... Não é... Não faz parte da máquina fácil... Sim... Ele faz parte... Porque esse é o módulo Transmonder da máquina fácil... Tá bom? É... Gostei muito... Né... Do... É... Do design... Do... Do... Faz mais, né? É... A qualidade de construção... Gostei pra caramba... Tá? Muita gente... Acabou vendo na fechave de 2017... E 17... O protótipo... Que era o... O módulo Transmonder... Né... E... E esse aqui ficou... Ah... O produto final... Gostei muito... Acabamento muito bom... Queria agradecer a todo mundo da Gamarra Tecnologia pelo trabalho... Tá? Trabalho de desenvolvimento... Né... O trabalho de sempre... É... Atender todo mundo bem... Tá? Sempre trazer tecnologia... Pra nós profissionais na área... De codificação de chave... Tá? É... Queria agradecer... Ah... Também... Né... O Fernando França... João França... O Renato Gatti... Tá? É... A Bruna... A Lini... A Nádia... É... Enfim... Tá? É... Todos aí da Gamarra Tecnologia... Tá? É... Se eu esqueci de alguém... Me desculpe que... Eu tô fazendo esse vídeo aqui... Não dá pra falar... O nome de todo mundo aqui... Tá? Mas eu queria agradecer mesmo... A... A força que... Todo mundo dá pra mim aí... Que me ajudam sempre bastante... Tá? E que... Eu... Eu tenho esse privilégio de participar... É... De um time... Né... Gamarra Tecnologia... Fazer parte dessa história... Tá? É... Por ser... Um representante comercial da Gamarra Tecnologia... Eu que peguei praticamente... Ah... O início... Do zero... Da Gamarra... Tá? E até hoje nós estamos juntos aí... Tá? É... É... Então... Quem tinha dúvida de como... Quero o faz mais... Tudo bonitinho... Tá aqui... Tá? Esse é o faz mais... Tá? Quem ainda não adquiriu ele... Pode entrar em contato comigo... Direto pelo WhatsApp... Tá? É... DDD 11947761932... Março bom... Tá? Não se esqueça... Representante comercial da Gamarra Tecnologia... Tá? Quem ainda não adquiriu... Adquira... Quem ainda não adquiriu a máquina fácil... E o faz mais... Também adquire rápido o seu equipamento... Tá? Isso daqui é o momento de evolução de tecnologia... Ainda vai chegar muita coisa... Isso aqui ainda vai fazer muita coisa boa... Tá? Da mesma forma que a fácil começou... No patamar que ela tá hoje... Agora o modo de transmônia também vai... Vai facilitar... E a gente vai poder fazer... Bastante coisa nele também... Tá ok, pessoal? Então aqui é o inbox... Do faz mais... Como ele é... O que ele vem na... Dentro da caixa... Tá? Tudo aí pra você facilitar... A sua vida... Tá bom, pessoal? Então aqui... É o lançamento... Da Gamarra Tecnologia... 2018... Tá? Quem então... Tiver interesse... De saber sobre o produto... Como que funciona... Tá? É só entrar em contato comigo... Pelo WhatsApp aí... O número... Vai estar na descrição do vídeo... Tá? E... Logo logo... A gente vai ter... Mais novidades por aí... Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos... É Março Bom... Do canal Março Bom... Né? O inbox aqui... Do faz mais... Espero que tudo... Logo logo... Mais... A gente vai fazer mais vídeos aí... Tá? Como que é o funcionamento... Do equipamento... No software... Pelo computador... Tá bom? Muito obrigado a todos... É Março Bom... Do canal Março Bom... Um abraço... Até a próxima... É Março Bom... Tchau... 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 Tchau...